E aí, galeras, belezma? Eu sou o Arthur Ribas e hoje a gente vai falar do Mass Effect Legendary Edition e você vai ver quais são as novidades desse super pacote que está remasterizando esses jogos incríveis da série Mass Effect. E se você curte games que se passam nos redutos mais longínquos da galáxia, então se inscreva aqui no canal OrderPlay. É só clicar no botão aqui embaixo e ser feliz. Dando um play aqui no recap do jogo, Mass Effect Legendary Edition se passa no século 22. Ele reúne os três jogos da franquia que o jogador assume o papel de John ou Jane Shepard. O sistema de criação de personagem foi unificado, então dá pra você escolher quem você quer ser desde o começo do game. E ficou bem mais completo e cheio de opções. O John e a Jane são soldados humanos que vão enfrentar os Reapers, que são uma raça maligna que hiberna por ciclos de 50 mil em 50 mil anos, até despertar com sede de destruição, aniquilando tudo por onde eles passam. Os jogos foram lançados originalmente para Playstation 3, Xbox 360 e PC e agora passam por uma remasterização completa, deixando os gráficos mais realistas, com mais resolução, além de atualizar vários componentes de som e imagem, tanto nos cenários quanto nos personagens e melhorar a jogabilidade em diversos aspectos. Então agora eles estão disponíveis para Playstation 4, Xbox One e PC. E vocês que curtem Mass Effect como eu, com certeza querem saber mais dessas novidades. E falando em novidades, a gente sempre tem novidades aqui no Honor Play, então se inscreva, que depois você vai ficar sabendo das novidades antes de todo mundo, quando for notificado dos nossos vídeos. Então bora para mais um play? Com a atualização, muitas cenas ganharam em profundidade, ficando mais claras para revelar os detalhes que antes ficavam meio escondidos nas sombras. O veículo MECO também passou por uma revisão na oficina intergaláctica e ele ganhou um tipo de um turbo para dar um gás em alguns momentos e receber uma calibragem na mira. Além disso, ele ficou mais estável e mais fácil de dirigir também. Isso porque tinha gente que reclamava que era mais difícil dirigir o MECO do que subir a serra de Kombi em dia de chuva. Outra coisa que mudou foram os efeitos dos materiais. Além do sistema de partículas, como a gente consegue ver bem aqui na lava, que compõe todo esse cenário. A simulação de textura da pele também ficou muito mais realista. Os olhos dos personagens ganharam definição, como a gente consegue ver nessas cenas aqui. E todas as texturas foram refeitas ou bem melhoradas. Dando mais um play nas novidades do Mass Effect, os modelos em 3D ficaram muito mais ricos em detalhes. Dá para ver bem isso nessa cena aí. E olha essa textura dessa espécie de proteção aqui no pescoço. Nos metais também, com esse círculo nas fivelas, também dá para ver bem essa diferença. E aí, está gostando desse vídeo? Então deixa a sua curtida aqui no vídeo e se inscreva no Honor Play, porque a gente sempre tem novidades e também sempre sorteios e várias promoções. Então, se inscreva aqui que não tem desvantagem. Os novos modelos 3D realmente impressionam pela qualidade gráfica, principalmente quando a gente compara o antes e o depois. Só para vocês terem uma ideia, essa atualização sozinha tem mais de 11 GB. Mas as novidades vão além dos gráficos. Os sistemas de combate e de exploração também receberam um belo de um upgrade, com ajustes na precisão de todas as armas e melhorias para que o jogador tenha uma experiência ainda mais imersiva. E o pacote também corrige alguns bugs, melhora o desempenho e dá mais estabilidade no jogo. É possível você jogar em 4K e com suporte a HDR, deixando as imagens com um brilho muito bonito e com um contraste bem legal. E um detalhe interessante é que algumas paredes que faziam parte do jogo, elas simplesmente sumiram, dando lugar a novos ambientes. Então tudo ali num conceito aberto, sabe? E as paredes eram um recurso para dar mais rapidez ao jogo, já que não era preciso carregar o nível inteiro só de uma vez. Isso quando você saia de um elevador, por exemplo. Mas agora isso acabou e as paredes foram literalmente para o espaço. E essas são as principais mudanças que a gente tem agora no lançamento de Mass Effect Legendary Edition. E fala para mim, você vai jogar em qual console? E outra, qual que é o seu jogo preferido dos 3, Mass Effect? Eu confesso para vocês que o que eu mais joguei e mais me diverti foi o 2. E vocês, escreve no comentário que eu quero ver aqui e aproveita e curte esse vídeo se você gostou. E se você quer se inscrever no Honor Play, se inscreva. Porque não tem desvantagem em nossos conteúdos e a gente sempre está por aqui deixando você muito bem informado no universo geek e no universo gamer. Então, um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Honor Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho